Escute uma coisa, cuidado com quem você conversa. Eva conversou com a serpente e se deu mal. Quando você conversa com o diabo, você fica fraco. Quando você conversa com pessoas negativas, você fica negativo. Quando você conversa com pessoas de fé, você fica forte. Cuidado com quem você conversa. E tenha visão. Não, porque eles esqueceram do Deus que prometeu e consideraram o que estavam vendo. Pare de considerar o que você está vendo. Porque o que você está vendo, você está vendo por pouco tempo. Porque daqui a pouco você não vai ver mais, porque Deus vai te honrar. Entenda, por favor, que maneira eu devo me enxergar, bispo? Da maneira que a Bíblia ensina a me enxergar. Como é que a Bíblia me ensina? A Bíblia ensina eu me enxergar como sal da terra. Mateus 5, 13. Como luz do mundo. Eu não sou o que falam, eu não sou o que pensam. Você não é o que fulano, beltrano, disse de você. Você é o que você crê. Se você crê, então você é o que você crê. Acabou. Goste quem gostar, fale quem quiser. Goste quem gostar, fale quem quiser.